Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje darei continuidade à série sobre análises temporais com o Power BI. Diferentemente da aula anterior, da última aula, onde eu ensinei a fazer o Year to Date, que ele acumula somente o ano de referência, ou seja, ele pega de janeiro de 2021, por exemplo, e acumula até dezembro de 2021, e aí quando o ano muda, ele quebra esse gráfico de linha e inicia um novo gráfico, como eu mostro aqui na minha tela, que é justamente o resultado da aula anterior. Dessa vez eu vou ensinar a fazer um acumulado pegando da primeira data até a última data, e ele vem carregando esses valores de forma acumulada. Então, lá no meu Power BI, que eu estou usando o mesmo arquivo de referência das últimas duas aulas, eu já tenho aqui o gráfico, então percebe, perceba que aqui o que ele faz? Ele pega o ano de referência aqui, por exemplo, janeiro de 2021, e vem acumulando até dezembro. Chega dezembro, o ano muda, e o que ele faz? Ele quebra esse gráfico e começa a acumular novamente. E assim ele vai aqui até dezembro de 2022, chegando em dezembro de 2022, ele vai quebrar esse gráfico, então ele fica um gráfico mais ou menos assim. E esse outro método que eu vou ensinar, essa outra análise, ele é um gráfico contínuo, então ele vai pegar de janeiro de 2021 e vai acumular de maneira contínua até a última data, até junho de 2022, ok? E ele sempre vai acumulando de forma cumulativa, tá? Como nós faremos isso? Vou criar uma nova medida aqui no DAX, vou chamar essa medida de orçamento acumulado, ok? Vou dar um enter apenas para ganhar espaço aqui, para trabalhar, e eu vou usar uma função que é a calculate, tá? Que nós já usamos anteriormente, e ele pede a expressão e o filtro. A expressão, eu vou usar a medida orçamento, ou seja, eu estou reaproveitando a medida, porque dentro dessa medida ela já tem um sum e a coluna que eu tenho referência na minha tabela. Então, para eu não ficar toda vez usando, tendo que fazer sum, orçamento, eu reaproveito a medida, e essa é uma das grandes vantagens que muita gente não utiliza dessa artimanha, e fica arrastando campo. Então, eu não recomendo você ficar arrastando campo para eixo. Crie medida, tá? Ela é muito melhor para se trabalhar e você consegue reaproveitar ela, tá? Vírgula, e agora ele pede o filtro. E aqui, a coisa começa a ficar um pouco mais avançada do que as medidas anteriores. Eu vou usar a outra função dentro da calculate, eu vou usar uma função chamada filter, que justamente ela filtra, e ela pede dois parâmetros, uma tabela e a expressão de filtro. Só que a tabela, eu quero que ela filtre, que ela use como base a minha dimensão calendário. Só que eu não quero que ela fique filtrando, eu quero que ela trunque. Basicamente, eu falo para o Power BI, eu não quero que você filtre essa tabela, ela sempre vai estar completa. Porque o Power BI, internamente, a cada interação que você faz, ele filtra as tabelas, que é o que a gente chama de contexto de filtro, tá? Então, é assim que o Power BI faz os cálculos internamente. A cada interação que você faz, você clica num gráfico, ele filtra outra e tal, porque ele está filtrando essas informações. E nesse caso, eu não quero que ele filtre essa tabela, porque eu quero que ele sempre leve em consideração a primeira até a última data, sem critérios. Então, para isso, eu vou usar a função All. A All, ela serve justamente para atender esse requisito. Ela vai truncar a tabela ali, ela não vai deixar que aquela tabela se mova, tá? É como se eu, lá no Excel, eu travasse as células, né? No Excel, a gente consegue travar a célula. Basicamente isso, tá? E aqui, eu quero que ele trave a minha coluna data da minha dimensão calendário, ok? Então, Filter, All, beleza. Então, esse All, ele gerou uma tabela completa para mim. Então, essa é a minha tabela. Agora, vírgula, eu vou passar o parâmetro do... a expressão de filtro. Como eu quero que ele filtre? Eu quero que ele compare a minha tabela calendário, a minha coluna data, tá? Até... Eu quero que ele vá acumulando até que essa... essa minha coluna, ela seja menor ou igual a minha data máxima. Então, para isso, eu vou usar Max, tá? A função Max, justamente, ele pega uma coluna e calcula qual que é o máximo daquela coluna. Como eu estou passando uma coluna de datas, ele vai puxar a maior data que eu tenho nessa minha dimensão, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, data, ok? Passei data, então, vamos recapitular aqui. Usei Calculate, passei a minha medida, minha medida base, vamos dizer assim. Então, para todas as outras medidas, eu estou usando a orçamento como medida base, tá? Usei, dentro da Calculate, dentro da Calculate, eu usei a função Filter, porque eu quero que ele faça um filtro. E, dentro da Filter, ele pede uma tabela. Essa minha tabela vai ser a minha dimensão calendário, mais especificamente, a minha coluna data, de forma truncada. Ela não se move, ela não vai se mover, ok? E aí, qual que vai ser a comparação? Ele vai acumular até que minha coluna data seja menor ou igual a minha coluna, a minha própria coluna data, só que aqui o meu valor máximo, tá? Como eu tenho aqui, minha base vai até junho de 2022, possivelmente, ele está calculando aqui até 30, 31 do 6 ou 30 do 6. Eu não sei se vai até 31 ou 30 do 6. Então, é isso que ele está fazendo internamente, ok? Fechei minha Max, fechei minha Filter, fechei minha Calculate. Vou dar um Enter. Vou formatar aqui, colocando casas, milhares e decimal. E agora, aqui na minha, no meu gráfico, eu vou incluir essa medida que eu acabei de criar. E olha só que legal. para ficar mais, eu vou primeiro explicar dessa forma e depois eu vou tirar o Year to Date aqui para ele não poluir tanto o gráfico, porque aí agora a gente começa a ter um monte de informação no mesmo gráfico, talvez comece a ficar difícil fazer a leitura. E, para isso, tem um outro vídeo que eu já publiquei aqui no canal, ensinando através de um novo parâmetro que tem no Power BI, que foi disponibilizado no mês de junho, atualização de junho, onde você pode criar um filtro, onde você vai determinando quais medidas você quer que apareçam no gráfico, de forma dinâmica. Então, eu quero medida de acumulado e medida de ano anterior. Ah, agora eu quero tirar o ano anterior. Então, eu recomendo, vou deixar aqui no card, eu recomendo que depois você assista esse vídeo, vai te ajudar bastante. Então, aqui, olha só, ele vem acumulando aqui desde janeiro, pegando janeiro, mais fevereiro, mais março, mais abril, mês a mês. E vem acumulando de forma contínua até o mês vigente aqui da minha base, junho de 2022, ok? Então, todos os valores somados dá 20,6 bilhões, tá? Como eu posso confrontar esse número? Posso simplesmente inserir um card aqui, e trazer minha medida de orçamento, que basicamente ele vai fazer uma soma de tudo. e olha só, arredondando, 21 bilhões, ok? Exatamente, esse número está batendo certinho. Então, perceba, ó, que diferente da medida do year to date, que o year to date vai acumulando até o último mês do ano, e depois faz essa quebra, essa medida não, ela continua, ela não quebra, tá? Isso é muito utilizado em diversas análises, justamente para ver esse acumulado aí mês a mês, tá? Eu vou tirar aqui a year to date, para não poluir tanto o nosso gráfico, vou tirar também a last year aqui, tá? Deixar só o orçamento e o acumulado. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, porque, como eu mencionei no primeiro vídeo, a gente pode ter várias fatos, né? Várias tabelas fatos, tudo isso sendo alimentado por uma única tabela de dimensão calendário, e é para isso que a dimensão calendário serve. Ela serve como um abastecedor de todas as outras tabelas, no que tange a inteligência temporal. Então, vamos dizer que eu tenho duas fatos, sendo que uma das fatos, ela vai até o mês de dezembro. Então, aqui, eu não tenho mais, ele não vai mais até 30 do 6, vamos supor que ele vai 31 do 12 de 2022, tá? Então, agora, na minha tabela de dimensão calendário, ele vai até 31 do 12 de 2022. Ok? Se eu efetivar isso daqui, perceba que o gráfico, ele vai agora destoar. Olha só. Por quê? Olha só. Perceba que aqui, não tem valores ainda. Ok? Não tem valores nessa, para essa medida. Poderia ter para outras medidas, pegando de outras fatos que, possivelmente, pode vir a ter no seu modelo. mas o acumulado, ele vai, ele tende a acumular até a última data existente na minha tabela calendário. Então, aqui o que ele está fazendo, como ele não tem valor a agregar, a somar, ele vai replicando o mesmo número, tá? Isso daqui fica feio no gráfico, você concorda? Como a gente pode, como a gente pode evitar isso daqui? Tem um truquezinho, que é uma breve, uma simples mudança, que a gente faz aqui na medida, tá? Que eu quero, o que eu quero que ele faça agora, tá? Eu quero que ele compare, a data, que vai acumulando, mas até a data máxima, e aí eu não vou referenciar mais minha dimensão calendário, eu vou referenciar a data, da minha base, tá? Então, a data da minha base aqui, ela vai até 30 do 6, tá? Minha base aqui, ó, a data máxima, se a gente pedir para ordenar de forma decrescente aqui, ela vai até 30 do 6, tá? 30 do 6. Então, eu quero que agora ele use como referência a maior data dessa coluna, que é 30 do 6, e aí ele vai respeitar, e não vai mais fazer, replicar em meses que ainda não existem, para este cálculo, tá? Então, aqui, ó, só vou mudar, tá? Para base, a coluna, início processo, tá? Fazendo isso, perceba que agora ele vai ajustar o gráfico. Olha só, ele ajustou o gráfico, eu não vou ter mais esse problema. Obviamente, se eu atualizar essa tabela, posteriormente, e aqui, tiver novos dados, julho, agosto, tal, e aí ele vai passar a respeitar, e vai considerar até, aquela data que, que possui na base, ok? Para finalizar, aqui, como eu gosto sempre de demonstrar, eu vou trazer em forma de tabela, também, para vocês entenderem aqui, e aqui, ó, novamente, ó, a partir de agosto, ele não acumula mais. Diferente das outras medidas, que aí precisaria fazer um ajuste, aqui na year to date, a last year, aqui, tá certo, porque surgiram novas datas, e ele tem data referência, aqui, nessa, na minha base, né? Ele está falando de dezembro, opa, dezembro, eu tenho dezembro aqui, ó, então, eu vou puxar para cá, está certo, isso aqui está certo, o que não está certo, é esse acumulado, por quê? A partir de junho, ele não tem mais referência, ele passa a replicar, tá? E o acumulado aqui, como a gente já tratou, ele vem só até aqui, até junho, senão, ele iria pegar esses, 20 bi, e ia replicar até dezembro, tá? Então, perceba, ó, que ele vem acumulando aqui, tá? Ele vem acumulando, bonitinho, até, ó, 1.2 bi, né? Mais 896 milhões, 2.099, mais 1.2, 3, então, ele vem acumulando aqui, de maneira contínua, acumulando o valor, tá? Muito legal, essa questão de, inteligência temporal, no, no Power BI, e vocês vão se deparar com, alguns problemas, principalmente, quando a gente trabalha com, matriz de dados, que aí, já envolve outras funções, em scope, has-on value, has-on filter, funções bem mais avançadas, mas, isso daí, a gente vai evoluindo, gradativamente, que você precisa entender, que aqui, você já tem análises, extraordinárias, que você pode agregar, no seu dashboard, e trazer, muita riqueza, de informação, para tomada, de decisão, da, da sua empresa, do, da sua área, ou, se você é um consultor, dos seus clientes, ok? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o gostei, se você não é inscrito, inscreva-se, para não perder nenhum vídeo, ativa o sino, e tudo mais, tem minhas redes sociais, aqui embaixo, e, fique ligado, para os próximos vídeos, ok? Vou nessa, valeu e falou!